E o Helmut Marko, consultor da Red Bull, revelou quantos quilos a mais tinha um RB18 no início da temporada de 2022 da Fórmula 1. Vamos trazer nesse vídeo essa matéria publicada no portal do Motorsport e eu vou deixar o link da matéria no comentário fixado para vocês poderem ler melhor a fonte desse vídeo. Então, vamos começar falando que o RB18 entrará para a história como um dos carros da Fórmula 1 mais vitoriosos de todos os tempos, já que a Red Bull conseguiu ganhar 17 dos 22 grandes prêmios que tivemos disputado neste ano. Claro que temos que dar um mérito aí para a Ferrari que perdeu algumas corridas, mas no entanto, a confiabilidade e o sobrepeso do RB18 foram uma dor de cabeça no início da temporada. Agora que a temporada terminou, Helmut Marko revelou alguns números pela primeira vez. Durante a entrevista, Helmut Marko revelou que o RB18 pesava 20 quilos a mais do que o RB18 no final da temporada, do que o RB18 após todas as atualizações. Marko até coloca um exemplo. Ele diz que com 10 quilos a mais, o carro perdia 3 décimos por volta. Então, com 20 quilos a mais, o RB18 perderia cerca de 6 décimos por volta. Mas, claro, estamos falando do RB18 no início da temporada. A perda de peso funcionou gradativamente a cada atualização que a Red Bull fazia no RB18. E isso fez com que o RB18 ficasse mais no estilo de pilotagem do Max Verstappen. Helmut Marko até informa isso na entrevista. Infelizmente para o Sérgio Pérez, infelizmente para o Sérgio Pérez, não foi tão boa essas atualizações porque ele não conseguiu se adaptar com o RB18 mais leve da mesma forma que o Max Verstappen se adaptou. Por isso que no começo da temporada vimos o Sérgio Pérez tão próximo ali do Max Verstappen e depois, no final da temporada, foi se afastando mais. Mas, de qualquer forma, isso foi uma dor de cabeça para a Red Bull, ela conseguiu solucionar. E temos informações que o RB19, o carro da Red Bull da próxima temporada, ainda será mais leve. Vou deixar o card aqui em cima para vocês poderem ver esse vídeo que eu trouxe aqui no Point F1. Mas, de qualquer forma, a Multimarco não revelou quantos quilos tem o RB18. Sabemos que o peso mínimo exigido pela FIA é 798 quilos. Mas imagina o carro começar com 20 quilos a mais, hein? Que dor de cabeça! Bom, meus amigos e amigas, assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!